Estrela Sangue ardente está a queimar Meu corpo despertou Forte como platina é o poder a brilhar Pode tentar, mas na vira me amedronta Mesmo em dor eu não hesitarei Desbrava até explodir os meus punhos sem nenhum temor Minha ira não vou controlar Não te deixarei escapar A escuridão e o mal sempre irão perecer A justiça e vou com resplendor Eu gritarei Estar pra já Venhando o deserto eu senti um fulgor Seria essa luz Que irá nos guiar Como a imagem que antes vi Todo rovículo que se criou vai nos fortalecer Como platina o reforço será ao avançar Posso sentir a se esconder em silêncio O sol a brilhar Irá nos revelar O mundo ruge em meio aos confins Ecolando sem fim Rapidamente e cruelmente está Atacando sem dó Atravessando o tempo irá superar Não tenho o que fazer Não tenho o que fazer Não me escopar Podo gritar Está prática That's not O mundo Ruge em meio aos confins E quando sem fim Rapidamente e cruelmente está Atacando sem dó Atravessando o tempo irá superar Não tenho o que fazer Não irá escapar Quando gritar Da praça O mundo Rapidamente e cruelmente está Atacando sem dó Atravessando...